Salve, salve adeptos! Eu sou o P.H. Alves e estamos iniciando mais um 1 Minuto Umbanda E no 1 Minuto Umbanda de hoje eu vou falar sobre pai de santo de poste O que seria isso? Você já deve ter visto em vários postes nas ruas Aquele papel escrito no fazemos amarrações, fazemos trabalho Trazemos as pessoas amadas em 7 dias e etc, etc Muitas promessas, porém isso meus irmãos não é Umbanda Isso não é religião, porque Umbanda faz única e exclusivamente o bem Esses caras são picaretas, são picaretas querendo se aproveitar da sua fragilidade sentimental, emocional e espiritual E querer ganhar dinheiro em cima disso, e eles não estão nem aí para você A Umbanda faz única e exclusivamente o bem Tá certo? Axé! Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.